Pobre palhaço, de Mariana Tardim de Macedo. Muito bem, muito bem, grita a populaça delirante, e, no entanto, o admirável palhaço mitiga a grande dor nas suas piruetas desengonçadas, e, como se despedaçando, encobre o copioso pranto no seu ruidoso gargalhar, e agitando seus nervos de aço, gargalha sem parar, não o seu riso peculiar, mas um riso desentoado, e gargalha sem ter calma para expandir a aflição que lhe vai na alma. Quem adivinha os seus pesares com aquelas pinturas singulares? Ao povo nada importa, tendo charanga e algazarra, completam-se as partituras, e ele se conforta, palhaço, palhaço, e a assoada se repete, pula mais uma vez, assim, salta, dança, um, dois, três, e, alheio de si mesmo, o peito arfante, volta ao trampolim, rindo estrondosamente, à guisa de satisfação, para agradar a esse público exigente. Com aquelas pinturas singulares e os seus formidáveis nervos de aço, quem adivinha os recônditos pesares que ele encobre num disfarce magistral? Pobre palhaço!